Pinas, bagun moca, mai princípio mai insansalita E biga noca, e biga noca, e biga roca, e biga noca Bom, bom, marga, sara do dente Bom, bom, marga, sara do dente Bom, bom, marga, sara do dente Bagun pilipinas, bagun moca Mai princípio mai insansalita Bom, bom, marga, sara do dente Bom, bom, marga, sara do dente Kay biga no, kay biga no, kay biga no, kay biga no, kay biga no Bom, bom, marga, sara do dente Kay biga no, kay biga no, kay biga no, kay biga no, kay biga no Bom, bom, Marcos, Sara Duterte Kaibigan mo, kaibigan mo, kaibigan ko, kaibigan mo Bom, bom, Marcos, Sara Duterte Bom, bom, Marcos, Sara Duterte